Música Sandal é uma empresa que começou no mercado de bicicletas em 1993. Na verdade em 1998 teve uma junção de três empresas que foi criado, foi utilizado, continuou com a marca Sandal, mas foi um pool de três empresas fabricantes de bicicletas. Em 2001 a gente entrou no mercado de motocicletas. Hoje a gente é líder de mercado nas bicicletas, o comércio de peças, tanto de bicicleta como de motocicleta. Então hoje a gente atua em todo o Brasil, nas bicicletas a gente tem mais de 10 mil pontos de vendas, contando os grandes magazines, a gente vende para as principais lojas, para os magazines, e contando os pequenos lojistas, o que a gente chama de mercado especializado, que são as pequenas bicicletarias. E nas motocicletas a gente tem nossas próprias concessionárias, então são mais de 200 concessionárias onde você pode encontrar as motos Sandal. Caio, que novidades a Sandal trouxe para o estande? Na bicicleta que a gente está apresentando três protótipos aí. Então isso aqui é um dos nossos protótipos que a gente está apresentando, é uma novidade mundial aí, é o sistema de transmissão por correia, que é usado em algumas motocicletas, em todos os nossos carros tem. E quais são as principais vantagens aí? Primeiro, não tem manutenção nenhuma, né? Nunca você tem que trocar essa correia, no caso da bicicleta, a vida útil dela é eterna. Você não tem que lubrificar, tem a vantagem de não fazer nenhum barulho e principalmente não arrebentar. Então é uma coisa para uma vida útil eterna mesmo. E a gente usa um cubo ali que tem uma troca de marchas interna, né? Então isso para o Brasil, que tem uma enorme costa, várias cidades litorâneas, é uma saída excelente aí. Você não vai ter custo de manutenção nenhum durante a vida da bicicleta. Uma coisa que é a Wave elétrica, que é com esse motor dianteiro de 250 watts, né? Tem uma bateria de lítio, quer dizer, a gente já optou por uma bateria de uma qualidade excelente aí, das baterias mais modernas, hoje usada em celulares, aí nos principais aparelhos eletrônicos que a gente tem no dia a dia. Essa aqui tem câmbio Shimane, então, assim, independente do motor elétrico, ela é uma bicicleta comum. Tem 21 marchas, você pedala ela normalmente, inclusive se acabar a bateria. Tem uma velocidade máxima de 30 km por hora e uma autonomia de 40 a 60 km, né? Então é uma opção aí muito legal, uma alternativa bem legal para se locomover nos centros urbanos. A gente tem o site, né? Que é o sandownet.com.br. Então no site ele pode encontrar, desses três segmentos, os lojistas que ele pode estar comprando a bicicleta, ou a motocicleta, ou as peças no caso. Então no site ele pode encontrar, desses três segmentos, os lojistas que ele pode estar comprando,